Mais um vídeo de S1000, BMW, amando essa moto, amando o visual, como sempre né cara, o homem do mesmo trajeto né, mas pô cara, aí, tá só vendo a praia, tranquilo E é isso aí galera, um abraço pra vocês todos, que me assistem, que curtem o canal Calor demais, Rio de Janeiro, 40 graus, literalmente Cara, como é que pode cara, tá, eu acho que ó, tá desde, dezembro cara, desde o final de dezembro esse calor Todo dia, sol pra cacete, final do dia chuva, aqui é assim no Rio de Janeiro cara, tem que ter disposição meu irmão, pra andar de moto aqui no calor cara O pessoal vai falar, pô mas tá sem luva, você tá sem, sei lá, sem macacão, sem, tô até meio resfriado galera, foi mal Mas é que 40 graus já cara, vê se tem alguém aí, equipado, aí daqui a pouco vai vir um cara de macacão, só pra sacanear meu vídeo Mas pode vir a galera de moto aqui, é lógico que quando eu viajo eu vou mais equipado, entendeu, e até no dia a dia também Só que dependendo do dia não tem como, o cara de camiseta do meu lado ali, não dá, entendeu É meu irmão, essa moto aqui é demais cara, tô curtindo muito Tô curtindo muito mesmo cara, ô moto naked boa cara Há quanto tempo eu não tinha uma naked hein, desde a Z1000 Bota tempo aí, bota tempo aí Já tinha um bom tempo que eu não tinha A Z1000 que eu tinha, eu vou ver se eu posto uma foto no Facebook Né, porque eu estava sem, a galera se amarra, ó, a galera ali A galera ali Tem um policial ali Tô fazendo essa palhaçada, o policial tá ali, ó Aí eu saio e o cara vai atrás de mim, entendeu Olha lá, a galera esperando eu sair no sinal, dando o carro Olha o carro da polícia ali Aí a galera ali, todo mundo esperando que eu vá dar um grau aqui, aí ou não Eu não dei grau, mas pelo menos eu saio rápido, né Senão ia ser fogo Todo mundo juntou ali pra ver, né Qual ia ser a minha performance, eu vou e saio devagarinho Pô, aqui O cara lá de trás já avisava pro camburão da polícia ali já Aí, para aquele maluco dando grau Gera apreensão de moto Pra quem não sabe, tá Só pra vocês entenderem A lei Não sou eu que tô falando Eu consultei o Detran O ságio do Detran Qualquer manobra Tipo wheeling, né Sagral Que é empinar a moto, né Pra quem não sabe Fazer RL Qualquer tipo de manobra na moto De andar sem as mãos Qualquer coisa é a apreensão da moto, galera E cassação do direito de dirigir É a multa gravíssima 800 reais Perde carteira Então, cara Cuidado aí, cara Você que fica fazendo isso É divertido, é É legal, é Só que, meu irmão Cuidado Que se você for pego Você Vai estar ferrado Eu não tô afim de perder minha carteira, entendeu Além do que Eu também não fico fazendo isso não, entendeu A verdade é essa Não fico Porque eu tenho Eu, cara Na época Até eu ter moto 600 cilindradas A última moto que eu É Que eu Que eu dei um grau legal Que eu empinei mesmo Foi na Versa 650 Depois Com moto 1000 cilindradas Nunca mais Eu uma vez com a Hayabusa Mas sem querer Uma vez com a ZX10 Sem querer Mas sem querer mesmo, cara E com a própria GED Sem querer Mas tipo Saindo um pouco do chão Mas com a Versa 650 Que eu tinha Porra Era direto Mas é porque a moto Não sei porquê, cara Eu acelerava Ela empinava, cara Com garupa então Porra Era até meio que sem querer Mas aí eu mantinha a aceleração Entendeu Mas nunca mais fiz Eu tenho muito medo, cara De Porra De cair pra moto Tombar com a moto Entendeu, cara Eu não sou especialista em wheeling Entendeu Também tem isso E... Pô, cara Imagina Cara A última vez que uma moto minha tombou Foi a Hayabusa E foi, cara Uma porra Assim Tinha slider, tinha tudo Mas, cara Muito caro, meu irmão Moto carenada Essa aqui mesmo da BMW, cara Tombar a moto, cara Arranhar a moto, cara Eu já vou sentar e vou chorar Entendeu Então, meu irmão Sem contar que na rua também é complicado Mas é... Não vou ficar me arriscando Arriscando a moto, entendeu Não dá, entendeu É... É maneiro Eu gosto de assistir Tem os caras Tem os caras que são profissionais de wheeling Os gringos, cara Os caras são... Porra São foda, meu irmão Tem um cara que eu sigo aí O cara é absurdo, cara O cara... Os caras são muito bons, cara Só que os caras fazem wheeling Moto super esportiva Animal a parada Eu me amarro Mas aí os caras fazem no estacionamento, né, cara No estacionamento fechado Não fazem no meio da rua, né No trânsito Aqui é loucura, né, cara Tem que ficar atento, né, cara Prestar atenção Isso sim Imagina Aqui Não dá Mas eu acho, assim Um esporte bonito de ver, entendeu Apesar que eu não pratico, né E o calor não para, galera E o trânsito não para Cara, o cara que caía aqui Ali eu acho que é um caminhão de gelo parado Esse caminhão de gelo podia abrir aí E botar uma rampa para entrar com a minha moto, né Cara, não Não era de gelo, não É de cerveja Também serve, né Ah, uma coisa Eu fico brincando Mas eu sou totalmente a favor Da lei seca, tá, galera Se você beber, não dirija Se dirigir, não beba Eu falo isso Não é para É de verdade mesmo, cara Eu não gosto de dirigir bebendo, entendeu E nem recomendo ninguém, entendeu Não estou fazendo Não estou sendo hipócrita, não Quem me conhece Sabe muito bem Que eu não faço isso Tem muito acidente aí, cara Por causa Em função disso aí, entendeu É lógico que uma cerveja Eu, na minha opinião A lei seca tinha que ter Uma tolerância, entendeu Tipo assim, uma cerveja, entendeu Sei lá, uma long neck Acho que não tiraria tanto O reflexo das pessoas Na minha opinião também É de leigo, né Eu acho que não tiraria tanto Ninguém ficaria bêbado Com uma long neck, entendeu Por exemplo Ou uma taça de vinho Porque senão você sai da noite Sai no restaurante Você pode falar assim Ah, não vou beber Mas se você beber uma cerveja Uma única cerveja Já satisfaz Isso, na verdade Acabou com a noite do Rio, né Porque as pessoas Estão deixando de sair Porque aí não pode beber, né Não é encher a cara Não pode A tolerância é zero Então Mas enfim Eu não sou autoridade, né Pra fazer Não sou policial Não sou nem juiz Nem faço Nem sou político Então Não cabe a mim fazer a lei, né Mas realmente Eu acho que podia ter Uma tolerância pequena Entendeu Lógico que não seria O cara pode beber à vontade Mas Acho que uma cerveja Long neck Acho que Não causaria Uma Um efeito Tão devastador No seu organismo A ponto de você Fazer besteira no trânsito Por causa dessa De uma cerveja, né Mas enfim Como existe a lei Eu respeito essa lei Também não quero perder a carteira Claro Também a multa grave Com a apreensão Com a apreensão Não Com a apreensão Na carteira Isso Com a apreensão Na carteira De motorista E aí Meu amigo É um ano Sem dirigir Pelo menos Foi o que eu li Papo meio esquisito Né galera Falando sobre lei seca Eu tô resfriado Eu tô ferrado Aqui, cara Tô com febre O caramba Aqui, meu irmão Tô resfriado Com febre É Mal E olha que Eu nunca fico resfriado Entendeu Assim, porra Mas agora eu tô Entendeu E Mas é isso aí, cara É É o que eu falo, cara Eu, porra Ando de moto É na chuva No sol Cansado Resfriado Doente De qualquer jeito Eu tô andando de moto Aí, né Aí o O O vídeo, né Hoje Esse vídeo Agora que eu tô fazendo Com certeza não vai ficar muito bom Porque Resfriado a voz não fica muito boa Não que a minha voz seja boa Que não é, né Mas pelo menos não fica fanha, né É Com voz resfriado E também a cabeça Fica meio lerda, né Resfriado, né E o motoboy Tá me passando Motoboy não Eu tô tão cego, meu irmão Que eu achei que o cara tivesse o negócio nas costas de entrega Pra você ver que essa moto aqui passa bem, né Ó Difícil eu fugir da S1000, hein Não dá não, hein Não dá mesmo, hein Aí, é ruim Ó Não dá, galera Não dá A moto é muito boa de trânsito E tem uma coisa Freia demais, né, cara O freio é, na verdade É uma das principais coisas Que dá segurança pra você acelerar Porque você sabe que pode frear, entendeu A qualquer momento Porque senão você vai acelerar Pô, você vai frear Daí você vai de cara em algum carro Ou ônibus Então o freio é fundamental da moto, hein Mas vocês viram que, meu irmão O pessoal fala Ah, a moto baixa cilindrada é melhor Não concordo não, cara Essa moto aqui é Cara Só você ver O cara lá tava arrojado no trânsito Rapidinho eu peguei o cara Mas não é mesmo Ó, o cara de scooter aqui Vou pegar ele, quer ver? Só pra mostrar pra vocês aqui Pra não ficar feio pra mim no vídeo, hein, cara Ó, ó Tá na habilidade também, né Ó Cadê que scooter é melhor? Aí Não dá não, ó Aí Cadê que scooter é melhor? Sacanagem, eu detesto isso, cara Eu só tô fazendo isso, galera Pra mostrar que Moto de grande cilindrada Moto 1600 Passa muito bem no trânsito Tanto quanto moto de baixa cilindrada Gasta mais gasolina, claro Mas anda muito bem no trânsito, né, cara E é isso aí, galera Mais um vídeo do Cezas do Moto Até o próximo vídeo Fui!